Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu servirei ao meu Deus fiel Ao meu Libertador Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Ou 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 Amém.